Cultura Livre por Fernanda Cabral. Encontro Poesia em Movimento. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, ótima tarde pra você. Eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre no seu charmoso radinho de Pilling High Definition. Hoje eu tenho o maior prazer de trazer aqui, conhecer pessoalmente, depois de tantas conversas já por Facebook, Fernanda Cabral, cantora e compositora e atriz também. Prazer enorme estar aqui com você. Já tava esperando esse momento faz tempo. Né, gente? Já tava tão próxima. Quando eu te vi aqui, eu já falei, ah, já conheço, faz tempo. Ela está aqui muito bem acompanhada por Marcos Paiva. Ela, baixista, produtor, tem o seu cesteto, o MP6, ou Marcos Paiva cesteto. MP6 é um dos melhores nobres que eu já ouvi, você sabe disso, né? Ela tem esse disco lançado, que é o Praianos, que tá aqui na minha mão. Que foi lançado em 2011, é isso? Isso. Bom, a gente tem muito o que conversar e muito o que falar. Vamos começar com o Mal Vivo, será? Vamos. Vamos começar com a canção que dá nome ao disco, que chama Praianos, que é uma parceria com Chico César. A gente se persegue do semente, quase num flerte transoceânico, por falho humano, acerto mecânico. E atribui à vida atribulada, esses nossos encontros, a gente se persegue na semente. Na fruta aberta, para o pássaro, no fortuito acaso dos encontros. Na fruta aberta, para o pássaro, enquanto foge de outros tantos. Quem sou você que foge pra mim, quem não sei? Minha prancha em onde o mar, que preciso navegar, a ponta teve minha vista, serei, serei a pulturista. Em teus olhos, praianos. A gente se persegue do semente, quase num flerte transoceânico, por falho humano, acerto mecânico. E atribui à vida atribulada, esses nossos encontros, a gente se persegue na semente. Na fruta aberta, para o pássaro, no fortuito acaso dos encontros. Na fruta aberta, para o pássaro, enquanto foge de outros tantos. Quem sou você que foge pra mim, quem não sei? Minha prancha em onde o mar, que preciso navegar, a ponta teve minha vista, serei, serei a pulturista. Quem sou você que foge pra mim, quem não sei? Minha prancha em onde o mar, que preciso navegar, a ponta teve minha vista, serei, serei a pulturista. Em teus olhos, praianos. A gente se persegue do semente, a gente se persegue do semente, A gente se persegue do semente, A gente se persegue do semente. Da, e, da, e, da, uuuh Da, e, da, e, e Da, e, da, e, da, uuuh Que bonito, Fernanda Cabral e Marcos Paiva começando Cultura Livre com Praianos, que é a parceria da Fernanda com Chico César. O Plácido está aqui falando que sonzeira, o Sérgio Campos falando o som desse baixo é muito lindo. Está vendo? Estamos matando a curiosidade, porque antes a gente estava aqui, ele estava aqui passando o som, e o Tarsa estava falando aqui. Curiosíssimo para ouvir a sonzeira que esse cara aí está tirando desse instrumento em off. Em off, ele já viu na expressão corporal, agora já sacou qual era. Vocês dois tocam juntos faz tempo ou não? Já tenho tempo, desde 2011, quando eu fiz o lançamento, aí eu fiz alguns programas de televisão, e também quando a gente fez o lançamento, a gente fez Sesc Vila Mariana, e o Marcos estava comigo, e eu acho chique demais, né? Como diz os mineirinhos, que minha mãe é mineira, é chique no último, é chique demais, é chique demais tê-lo, né? Porque ele é uma orquestra, não precisa de nada mais, é maravilhoso, parceirão. E você é de Brasília, mas morou em tudo que é canto desse mundo já, né? Eu sou uma brasileira em cigana. Os brasileiros têm disso, né? Outro dia veio alguém aqui também que era brasileiro em cigano. Porque, na verdade, Brasília é o Brasil inteiro, né? Então, tem isso, a gente se sente já de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Eu passei parte da minha infância no Nordeste, em João Pessoa, né? Daí a minha ligação com o Chico César, que foi aluno da minha mãe na universidade. Minha mãe é documentarista, e ele foi monitor dela, quando ela começou a fazer os primeiros filmes, Super 8. E depois, quando veio pra São Paulo e começou a carreira, a gente acompanhou tudo, assim, bem de perto, né? E aí a minha relação com o Nordeste vem, assim, de parte da minha infância ter passado lá, né? Ela até hoje mora em João Pessoa, mas eu vou sempre de férias, porque ela é professora universitária. Passou num concurso, eu era novinha, e a gente ficava indo e voltando com a avó pra Brasília, morando com a avó, com ela. E morei aqui em São Paulo, comecei a cantar em São Paulo, no Coral da USP, no Coral Tarde, da Márcia. E isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 14, porque minha mãe fez doutorado em cinema na USP. Ah, e aí ela veio pra cá com você. Aí eu comecei a cantar aqui, estudar violão aqui também, eu tinha estudado violino e piano desde pequenininha. Minha mãe também é saxofonista, mas foi aqui em São Paulo que eu comecei a... Uau, gente! Aí eu decidi aqui, eu decidi, eu falei, não, eu quero compor. Foi aqui, por coincidência, assim, por isso que eu tenho um carinho enorme por São Paulo, porque eu me lembro dessa época, assim, eu lá na USP, no piano, assim, sentada, estudando o repertório de Chico Buarque, a gente fez um espetáculo que chamava Tarde com Chico, no MASP, né, cênico-musical. E aí eu comecei a compor ali, então eu tenho uma ligação, eu estudei no Travessi, em Pinheiros, que era uma escola, estudou o Leandro Bonfim, vários músicos, né, não sei se o Nigro, estudou lá, muita gente passou por ali, né, do Ricardo, pra essa escola. Então eu tenho uma ligação muito forte com São Paulo por isso, assim, porque é como se fosse, assim, a sementinha da compositora, né? E aí depois disso você começou a estudar teatro em algum momento? É, eu sempre estudei dança desde pequena, estudei 10 anos de balé, 8 anos de Flamengo. Gente, eu quero uma mãe assim. Mãe, desculpa. A culpa é da mãe. Minha mãe vai ficar chateada. Não, aquela coisa, a culpa é da mãe, Roberta. A culpa é da mãe. Exatamente, é boa culpa, porque sempre tem um lado ruim, né? Esse é o lado bom da culpa é da mãe. Ela realmente falou, olha, tem que fazer arte mesmo, porque... Não, e fazer desde cedo, a gente tava falando isso, é ótimo, diferente dele, que não toca desde cedo, né? Que eu descobri aqui, foi uma alegria, ó. Aí eu comecei a tocar baixo acústico com 28. Que isso? Se eu souber, eu não tô chamada. Ela só chama a pessoa que já começou cedo, é 8 anos, que isso? Com 28. Mas você já tocava outros instrumentos? Tocava o baixo elétrico, é. Baixo elétrico, já era músico, né? Já era músico. Já era profissional, inclusive. Com que idade você começou? É. Comecei mais tarde mesmo, comecei final da adolescência, 16, por aí. Ah, já é? Já é um alívio. É, adolescente, né? É, eu falo, é uma brincadeira, mas é verdade, né? A pessoa realmente, eu só falo. Desde pequena, nunca aprendi nada, é só falar. Por isso que eu sou locutora de rádio. Você acha louco? Bom, aí você fez teatro. É, aí eu tava aqui, terminando o segundo grau, assim, o que que eu faço? Eu faço música popular na Unicamp, ou eu faço artes cênicas na ECA, ou eu volto pra Brasília. Aí, como eu sempre volto pra Brasília, eu dou volta, eu volto, quantas voltas dá meu mundo, eu sempre volto pra casa, né? Porque a gente, né, volta pra... Aí eu falei, não, eu vou pra Brasília agora, vou ficar lá e vou fazer artes cênicas, porque teatro é tudo, né? São todas as linguagens, eu gosto de tudo, e aí vou me descobrir lá também, como atriz. Vamos ver o que que é isso. E foi muito legal, porque eu acho muito importante, sabe? Pro intérprete, né? Você que sabe que você também é atriz. Ser intérprete é a questão, né? A gente tem que estudar isso, né? De diversas formas. E o teatro te ensina outras coisas, eu acho que... Que é uma coisa, um lado humano que quando você, pelo menos eu que nunca aprendi nada de humano desde pequena, quando eu encontrei o teatro, né? Você conhece uma outra coisa, você aprende, sei lá, os professores estão preocupados com você, com seus sentimentos, com a sua vida, né? Tudo é importante, sua família. Você tem um espaço, né? Pra desenvolver a tua própria linguagem emocional, que isso vai... Depois vai ser determinante em qualquer coisa que você faça, na vida, né? É isso. Teatro é uma escola mesmo, né? Pra vida. E aí me formei e ganhei uma bolsa de pós-graduação, que eu fiz um monólogo sobre a Frida Kahlo, que teve muita repercussão em Brasília, e aí foi uma desculpa, assim, pra ir pra Madri, onde eu fiquei 14 anos, né? Que você sabe. E aí... 14 anos foram? 14 anos. E aí fiquei, e aí a minha carreira... Aí eu decidi, assim, eu falei, opa, eu vou agora fazer o que eu sempre quis fazer, que é juntar a minha banda, assim, ter uma banda e começar a tocar, né? Isso lá. É, porque eu cantei cinco anos no Coro Feminino de Brasília, do Marconi Araújo, que hoje um dia mora aqui em São Paulo, prepara vários musicais, né? Cantei cinco anos no Coro dele, estudei canto lírico, já tava compondo, né? Porque tinha voltado aqui de São Paulo e tal, mas, assim, não tinha assumido essa coisa da cantora, né? Aí lá, como não tinha ninguém falando, ah, você vai fazer bem ou não, eu tinha toda a liberdade pra fazer o que eu mais queria, que era cantar e compor. E aí eu fiz o Fernanda Cabral Trio Vossa Nova, eu comecei a tocar muito em vários lugares, e a gente tava até conversando sobre isso, né? Sobre o Stars Café, foi um papo, assim, interessante em relação ao ofício do, como a gente, como eu vim do teatro, eu acredito muito no trabalho, né? Então, tudo acontece pelo trabalho, o trabalho chama o trabalho, né? E você sabe que em teatro a gente tem que ter disciplina, né? Super. E tem que ter aquela constância. Então, às vezes, o papel da cantora é muito assim, ah, se eu não fizer um projeto incrível, não me chamem, né? E a gente tava falando sobre essa questão de tocar na noite, né? De tá, de tá, o ofício de tá ali, e eu tive essa percepção em Madri, eu vi um lugar lindo, chama o Stars Café, cheguei lá e falei, olha, aqui tem que ter música, porque esse espaço é lindo, ali, esquina com a Gran Via, numa área nobre, assim, né, de Madri. Propus, eles falaram, tá ótimo. Eu fiquei três anos, toda quarta-feira, tocando lá, com um duo. E a minha carreira em Madri aconteceu por isso, porque as pessoas iam me ver, olha aquela menina que canta super lindo lá, Bossa Nova, aí começaram a surgir vários convites pra vários discos. Por conta desse lugar, eu compus uma música que chama Marca, um grupo que a gente foi tocar no Blue Mountain de Tóquio. Eu fiquei três anos vivendo de direito de autor só dessa canção, mas por que aconteceu isso? pela atitude obreira, né, trabalhadora, de dizer, eu tenho que mostrar o meu trabalho, se eu não tiver espaço pra mostrar o meu trabalho, como é que vão saber que eu existo, o que eu tô fazendo? E essa disciplina vem da dança e do teatro, por isso que eu acho que é muito importante. O teatro tem outra disciplina também, que é de fazer tudo, né? Também é uma coisa que a música também tem, de fazer tudo, né? Você faz todas as partes, que é o que eu não me acostumo em TV, eu já olho pra lá, pra câmera, que em TV cada um tem uma coisa, entendeu? Então tem um moço que cuida só do cabo, aí ninguém pega o cabo. Se o cabo tá lá e a gente só falta pegar o cabo e o moço do cabo tá ocupado com 60 cabos, ninguém vai pegar o 61. E eu fico, gente, mas por que a gente não pega? Tá todo mundo aqui parado. Não, isso aí quem faz é ele. Que é muito louco. E o teatro, todo mundo faz tudo e aí faz acontecer. Faz acontecer e essa energia é incrível, né? Por isso que teatro, às vezes, quando... Teatro, quando é bom, é um troço, né? É, é. Você fala, que maravilha, tá bom. Ai, como é bom falar bem de teatro, as pessoas falam tão mal do teatro, né? Quando pode falar bem, eu vou aproveitar horrores. Hoje vai ser uma ódio ao teatro, quase. O Anderson Lima tá aqui no chat perguntando, você acha que a música brasileira é mais respeitada fora do Brasil, Fernanda? Eu acho que a música brasileira é muito respeitada fora do Brasil. Não mais respeitada. Porque eu acho que a música brasileira é muito respeitada pelos brasileiros. Ela é muito amada por todo mundo. Ela é o nosso idioma emocional, né? O Brasil é um país musical. Eu tenho amigos que vêm pro Brasil e que falam, meu Deus do céu, todo mundo no Brasil canta. Que absurdo, né? Porque, assim, na Europa as pessoas não têm esse hábito, né? A gente tem essa relação. Eu acho que aqui pode ser mais difícil viver da música. Mas eu acho que respeitada, a gente, acho que a nossa música é muito respeitada, porque é o nosso idioma emocional. Agora, o que a gente escuta, o que tá na mídia, isso é outra coisa. Aí é uma outra conversa. Se quiser, a gente continua. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Qual que vai agora? Hora H, dia D. Ai, gente, o relógio tá correndo mais rápido que o normal. Alguém segura ele aproveitando. A claridade do ar brilhou, brilhou. A cor que tinha em lugar mudou. Senti que você chegou, e aí foi assim. Entrou e a música do par, sumi. E eu só vi você, como se voar fosse só andar no céu. E eu só vi você, como se voar fosse só andar no céu. Sem ter porquê, sem pensar, sem ser o que eu era. E eu só vi você, como se voar fosse só andar no céu. E eu só vi você, como se voar fosse só andar no céu. E eu só vi você, como se voar fosse só andar no céu. Fernanda Cabral e Marcos Paiva com Hora H, dia D, uma parceria dela com Chico César. Chate enchendo cada vez mais. A Islia, aqui pelo Facebook. Eu vou pra João Pessoa, pra mãe dela me adotar. Vai que ainda dá tempo de eu aprender alguma coisa. Olha que dá, viu? Lá em João Pessoa, então, dá pra aprender muitas coisas. Só chegar lá no Espaço Cultural e falar, eu quero fazer. Quero ir. Ó, e tem aqui também, nossa, um monte de gente. Amanda, Bete Santos, Plácido, papo bom. A Bete Santos, é muita coisa pra uma vida só. Amanda Alves, papo ótimo mesmo. Plácido, programa com quatro horas hoje, por favor. Tá, e é um problema a tarde. Já reparei que o relógio corre mais rápido. É verdade, gente. É tudo isso mesmo. Vou fazer uma pergunta do chat, então. Deixa eu ver. O Fernando Soares está perguntando se o título do disco tem um traço no meio do Praianos ou se ele leu errado por aí. Se é praia nós. Não, praianos, tudo junto. Essa palavra é uma palavra inventada do Chico César, né? Que resume um pouco a atmosfera do disco, várias canções que falam do mar, né? Então, seriam esses seres caminhantes do mar, essas pessoas que estão sempre, perto do mar, sonhando o mar, sonhando com o mar, né? E esse disco foi lançado em 2011. Foi. Foi. Já passou um tempinho. É porque tudo passa tão rápido, né? Eu não falei nada. Eu dei uma respiradinha. É porque tem essa coisa, né? O artista tem que produzir a cada dois anos um disco e tal. Bom, não, né? Não, não tem. Eu estou agora, agora sim, né? Segundo semestre eu já começo, já entro no estúdio. Ano que vem sai meu próximo disco, né? Mas não tem essa urgência. E você compõe muito? É. Esse disco é todo autoral, né? A minha vida é compor. É o que eu mais gosto de fazer, né? De tudo, né? É, de tudo. Eu acho que de tudo. Na verdade, eu minto. O que eu mais gosto de fazer é estar em cima do palco. Não vou mentir. Depois de estar em cima do palco, é compor. É compor. Realmente é um prazer, assim, nossa, incrível. Incrível. Tem uma pergunta da Olívia para o Marcos Paiva. Como foi a primeira vez que você produziu outro artista, Paiva? Como surgiu o convite? Eu não produzi tanta gente, né? Como é que ela chama? Deixa eu ver. Olívia. Olívia. Não produzi tanta gente, mas, enfim, as pessoas que eu produzi, a primeira foi uma artista aqui de São Paulo chamada Fabiana Cosa, que é uma cantora de samba bem maravilhosa e tudo. E, na verdade, eu estava... Estou 14 anos em São Paulo e a gente se conheceu, e a Fabi, a gente se conheceu uns 13 anos atrás. Quase. De onde você é? Eu sou do interior de São Paulo, fui criado em Minas, morei no Rio e vim para cá. Ai. É, região sudeste. Entendi. O meu fecheço é o sudeste. É, os dois viajantes. É, também. Mas foi uma... Foi, na verdade, um grande aprendizado, assim, se eu puder falar, porque eu nunca tinha feito nada, assim, de produção, enfim, dirigido as pessoas e tudo. Foi uma descoberta para ela e para mim. Eu fui no intuito de ajudar. E várias pessoas estavam junto com a gente ajudando. De repente, a gente olhou para o lado e não tinha mais ninguém. Olhou um para o outro e falou, vamos fazer, vamos fazer. Então, foi um pouco isso. Entendi. Uau. E esse disco novo, Fernanda, você já tem alguma coisa na cabeça? Sim, e tem uma surpresa para você. O quê? Uma parceria que eu nunca fiz ela ao vivo, assim, né? Que é um sonho. Porque a minha família é mineira. Eu escutei muito o Clube da Esquina. Então, um sonho para mim era compor com o Fernando Branche. Então, eu entreguei para ele meu disco. Ele já tinha ouvido falar através de amigos de Minas. E gostava muito. Porque a minha música tem uma influência muito forte da música do Nordeste, mas também da música mineira, pela minha família. Meus avós maternos. Minha avó é de Uberlândia. Minha avó é de São João Del Rey. Minha mãe é de BH. Então, foi um sonho, assim, né? Eu dei para ele a canção, como eu fiz com o Chico, pronta, né? Cantada e tocada. E ele me mandou a letra. E é essa canção que eu vou fazer agora para vocês, que chama Minha Estrela. O seu mel quero beber. Bruta-flor interior. Seu mar. Mar. Oceano, norte e sul. O meu sonho com você Brilhar. Inventei um rumo que não sei domar. Diamante que pode secar. Um calor maior do que a luz solar. Inventei o que me perderá. Dessa água vou beber. Desse fruto vou provar. Seu mar. Flor. Garimpei até achar. O tesouro que sonhei. Mor. Amor. Inventei um rumo que não sei domar. Diamante que pode secar. Um calor maior do que a luz solar Inventei o que me perderá Eu luei sem mapa e nem direção Caminhei até esse lugar Eu queria mil estrelas desvendar Só havia uma a esperar E... 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 Bom, fiquei emocionada Me perdi no meio da música Mas foi bom Me perdi Não encontrei o acorde Mas esperei as coisas acontecerem Me achei depois de me perder Mas eu fiquei emocionada mesmo Ai, que bonita Nossa, gente Bom, tem aqui um monte de elogio Estou adorando as músicas Nossa, que onda Baita som Para ficar aqui e esquecer meu trabalho Clima Relax nessa segunda Com o Fernando O som está muito bom aqui Parabéns para a equipe Parabéns para a equipe Parabéns para a equipe Pessoal, aqui todo mundo emocionado Que bonita Muito linda Próxima vez eu toco ela bem mais bonitinha Eu prometo Porque foi a primeira vez que eu fiz ao vivo Eu fiquei emocionada Porque é uma emoção mesmo, né? Fazer compor com uma pessoa que você... Eu tenho isso, assim Eu tenho muito respeito aos meus musos Mas faz parte Acho que é bonito errar também Eu acho lindo Tem uma frase de um filme que eu adoro Que eu repito sempre Que é da Frances Haar Que ela fala Eu gosto das coisas que parecem erros Porque não foi um erro, né? Ninguém percebeu Todo mundo achou lindo E se emocionou junto Tenho certeza Pode ficar bem tranquila Não, eu estou tranquila O Eric Ferreira está perguntando se a música... Falando A música no Brasil passou por uma reformulação de mercado E na gringa? Também é assim? Todo mundo disponibiliza tudo Faz sozinho E parabéns pelo seu lindo trabalho Muito obrigada É diferente Eu tenho um maior conflito em relação a isso Porque eu sou da SGAI, né? Sociedad General de Autores e Editores em Madrid E eu vivi durante muito tempo De direito de autor, né? De música E agora eu já vou ser daqui, né? De alguma sociedade daqui Já estou, né? Próximo disso Porque estou morando aqui Voltei mesmo E realmente é bem diferente, sabe? Direito de autores A gente tem um controle mesmo E um respeito Recebo e-mails da AIA Que é a Associação de Intérpretes e Recutantes também Que a gente é separado, né? O direito de autor, né? É fonográfico Com o show que é feito ao vivo Então existe um respeito muito grande Então assim Existe um controle muito maior, né? Mas por outro lado Eu acho também muito bacana essa questão Esse é um papo longo também, né? Porque a gente tem muito mais acesso Eu recebo e-mails de pessoas do mundo inteiro Pelo fato da minha música estar na internet Mas quem vive da composição Quem é compositor É complicado, assim Eu acho que no Brasil Gente, não chega o dinheiro, né? É isso Gente, não chega, né? Não, e é isso, né? A gente estava falando outro dia aqui Disponibilizar e tudo isso É tudo... Já foi muito legal É muito legal Mas agora tem que ter um jeito De retornar isso de alguma maneira, né? Para vocês Porque é muito caro você fazer um disco As pessoas não sabem E é trabalho, né, gente? É trabalho Então, assim, tem que ter Tem que ter um retorno também disso, né? Então, lá é muito mais respondendo, né? Lá é muito mais... É tudo muito mais controlado Existe um respeito maior Em relação ao intérprete, né? Que é essa... Ai, né? De intérprete Dos que tocam ao vivo E dos que compõem Inclusive é separada, né? A forma de arrecadação Então, eu acho que é importante É um trabalho, como você está falando É isso É porque quando eu acho que o trabalho envolve amor O trabalhador apaixonado Cede mais, né? E eu acho que aí sempre tem as... Ninguém ia fazer isso com um cara que trabalha no banco Exatamente Aí a gente entra numa questão que é bem importante E nesse sentido Eu acho que é muito importante se discutir isso no Brasil Entende? A gente precisa desse respeito, né? Enquanto artista É um trabalho É um trabalho que tem que ser valorizado Tanto como qualquer outro Só fazendo um parênteses, assim É... Eu fiquei muito feliz Eu fui selecionada no Rumos, né? Coletivo, né? Fiquei dois anos trabalhando com eles E foi tão maravilhoso Porque eu estava... Eu tive a sensação Exatamente a mesma sensação que eu tive Na Europa De respeito pelo teu trabalho A cada passo, sabe? Eu acho que a gente merece isso Porque pra gente poder criar A gente precisa de tempo É isso Né? E isso é um trabalho É o processo de criação Que tem que ser valorizado É o trabalho É pra vocês, né? São pras pessoas É um serviço Não deixe de ser um serviço Olha, agora tem uma pergunta Bem aí, né? Só porque eu falei disso O Eric tá perguntando Se vocês já fizeram algo Só por dinheiro E como foi? Nossa, essa pergunta é difícil É... Só por dinheiro? É... Nossa, eu vou ser bem sincera Vai parecer que é mentira Mas eu nunca fiz Não vai parecer que é mentira A gente tem gente Que nunca fez mesmo Que bom Sorte de quem nunca fez Eu posso dizer que é uma grande sorte Assim Porque Trabalhos assim Comerciais Eu tive três anos Em turnê com Carlos Nunes Que gravou um disco Colaborado do Brasil Que a Alessiqueira produziu E o Mário Caldato E aí eles precisavam De uma cantora Que fazia essa turnê pelo mundo Durante três anos Cantando músicas Que várias... A Adriana Calcanho Outra, Fernanda Takaia E várias pessoas Tão gravado no Brasil E eu fiz essa turnê com ele Então foi o trabalho Mais comercial que eu fiz Mas o trabalho Que me deu a maior projeção No mundo todo Que eu ganhava bem É um trabalho comercial Então assim Era por grana Porque era bem pago Mas era um trabalho Que é incrível Então assim Quando eu penso Em trabalhos que me pagaram Eu me sinto realmente privilegiada Obrigada É bem isso Valeu galera Porque assim Só pelo dinheiro Assim Nunca fiz Assim uma coisa Mas Olha Vou ser bem sincera Respondendo a isso Eu acho que Às vezes A gente precisa fazer Determinadas coisas Até pra fazer aquilo Que a gente quer fazer Então Em vez de Entre aspas Prostituir O que você vai O que você mais ama O que você mais acredita Que é a sua arte Que você quer fazer Daquele jeito Eu acho muito mais nobre Você fazer um trabalho obreiro Eu que venho do teatro Do que Agora eu que vou chorar Programa do chororo hoje Do que Do que Não fazer aquilo Que você realmente acredita Porque eu acho que Fazer aquilo Que você realmente acredita É o que vai te dar força Como artista Pra nunca desistir É E não Desvirtuar o seu trabalho Entendeu? É E como tudo Tem muita gente Que entra aqui Jovem Perguntando se dá pra viver de música Se dá não sei o que E é uma pergunta muito recorrente E a gente A gente até já Formulou a resposta padrão Que é Não dá pra viver Fazendo o que não gosta Isso é a única certeza Agora do resto Isso dá-se um jeito Pra viver Né? Gente, escuta Muito bem O que ela acabou de falar Não dá pra viver Porque assim Eu acho que esse é o problema Da humanidade É o nosso problema Se todo mundo fizesse Aquilo que gostasse A gente estaria tão bacana Sabe? E isso é possível Só que Contam pra gente Que não Mas isso Realmente eu acredito Que é possível A Beth tá falando Preparem os lenços Que hoje vai ter chororô Ai meu Deus E o Adriano falando Ai, essa Fernanda Cabral Além de linda Canta muito bem Meu Deus Ai, obrigada Vamos tocar uma Do disco então Pra gente se recompor? Vamos Deixa eu ver Qual que a gente vai tocar Valentia Pode ser Valentia Parceria com o produtor Do disco Cooper Gutierrez Foi por um documentário lindo Que chama Deus e os sonhos do Caribé Da TV Senado Se o veleiro chega perto do cais É questão de valentia Se o veleiro para perto de ti É questão de valentia Pescar 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 Conte-me civil e emanjar No mar Conte-me civil e emanjar Se um tempo se semeia ao amor É questão de valentia Pois quem sabe o coração acalmar Traz no peito valentia Pescador Conte-me civil e enonjar no mar Conte-me civil e enonjar Quando o mar te chama pelo vento Você dorme na terra que cala Quando o mar que vem te traz a pesca Você dorme na terra que cala Que cala, oh, que cala Se o veleiro para perto do cais É questão de valentia Quando o mar te chama pelo vento Você dorme na terra que cala Quando o pescador te traz a pesca Você reza e agradece ao céu Se o veleiro chega perto do cais É questão de valentia Se o veleiro para perto de ti É questão de valentia É questão de valentia Que cala, oh, que cala Que cala, oh, que cala Que cala, oh, que cala É questão de valentia É questão de valentia É questão de valentia Eu vou perguntando para o Paiva Será difícil fazer música instrumental Deixa eu achar quem era a pessoa Que eu perdi 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 o nome da pessoa Já vou achar Aqui Júlia Angelis Paiva, você acha mais difícil Fazer música instrumental? Será que ela quis dizer Compor? Deve ser compor, né? Não sei se é compor Não sei se é divulgar Não sei Se for compor Eu acho que não Acho que é a mesma coisa É Porque, né Acho que dentro do universo de composição Você Enfim, cada um está habituado Ou, enfim Se dedica a uma coisa, né? Em termos de trabalhar também Eu estou descobrindo que não Estou descobrindo que não Estou, enfim Por graça de Deus De trabalho Estou trabalhando bastante Com meus trabalhos, né? Estou diversificando os meus trabalhos Não tem um cesteto Agora tem trio Vai ter duo Enfim, estou fazendo várias coisas Tem várias formações Tem várias formações Mas eu Aquele show que vocês fizeram Do Amado Maita Ah, do Amado Que a gente fez Foi tão bonito aquilo, né? Nossa Eu entrei naquele Sesc Pinheiros E fui tomada por um som assim Que eu falei Uau! Como é que dá pra fazer isso, gente? Aquilo lá foi bem bonito Foi muito lindo Foi bem bonito Mas respondendo então a ela Eu acho que não Eu acho que dá na mesma, né? O processo de composição Eu acho que é um processo Cada um tem a sua vivência A minha vivência Ela mistura um pouco do emocional Ao mesmo tempo com uma parte Digamos que operacional, né? Que é o famoso É emoção e trabalho mesmo De trabalhar De burilar A melodia E etc, etc Mas sempre parte de um De um caminho emocional Então Tentando respondê-la, né? Eu acho que é um pouco isso Vamos mais uma ao vivo Pra dar tempo de fazer Um monte de música ainda Que hoje eu vou segurar o tempo, gente Vai um de nós Vai um de nós Deu vontade de fazer vai um de nós agora Mudamos a ordem Pode mudar Um, dois, três Um, dois, três Sem promessas Sem promessas Sozinho eu persigo o que há Além das lembranças Deixo estar Percebo invisível entre nós Memórias perdidas Pelo medo Só mesmo o desejo é quem dá Duvidas que seguem Pelo tempo Me deixa andar Pelo que passou Pelo que virá Me deixa olhar Pelo que nos leva Pelo que nos leva Me deixa estar Me deixa estar Onde o coração É baião de nós Onde o coração é baião de nós 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 Me deixa estar Me deixa estar Onde o coração É baião de nós Me deixa andar Pelo que passou Pelo que virá Me deixa estar Onde o coração é baião de nós Me deixa estar Me deixa andar É baião de nós É baião de nós É baião de nós Eu amei É baião de nós É baião É baião de nós É baião de nós I, I, I Fernanda Cabral e Marcos Paiva, baião de nós, a composição é dela aqui no Cultura Livre. Tem aqui uma tal de Alessandra Leão falando, minha pergunta é, eu quero saber quando ela vem tomar café comigo. Comade, tô chegando. Tô chegando. Olha, Lê, uma pessoa super importante pra mim, assim, no meu processo, sabe? Porque desde que eu tava na Espanha, foi uma compositora, cantautora, né? Que eu conheci através do MySpace. Uau! Uau! E aí a gente aparecia lá no MySpace dela, Fernanda Cabral, nas preferidas, lembra que tinha as preferidas? Ah, a gente tinha que escolher os melhores amigos ali. E aparecia a Alessandra Leão no meu, né? E desde então, nossa, a gente é super parceira, assim, quando faço... Agora a gente acabou de fazer, no final do ano passado, fiz participações nos shows dela, o último show dela de despedida, entre aspas, foi a coisa mais emocionante do mundo, assim, de chorar mesmo, todo mundo chorando. Teatro, emoção, verdade, né? Eu sou muito fã dela, como pessoa, como instrumentista, como compositora. Bom, falei ali, não aguento. Pronto. E eu preciso passar aí também pra pegar o negócio. Olha eu já, a gente conversa aqui pelo rádio, né? A gente conversa pelo rádio. É, tá acabando o tempo! Vamos fazer, então, as duas músicas que faltam, assim? Então, eu tinha... Vamos fazer. Então, ó, já vou fazer... Vou fazer agora o coco. Tá. É, que é pra ler, que é pra Chico Correia, que foi também, que é um parceiro nosso, né? Que é um produtor com quem eu venho trabalhando muito tempo no Brasil. Gravei no disco dele. E gravei esse coco com ele, né? Que chama Coco de Elevador. Já vou escrever que ele é rápido, né? Coco de Elevador. Ele é bem rapidinho. Então, você falou, já vou deixar escrito, senão vai dar tempo. E eu acho que ainda essa tradição que vem da Europa, mas que ainda se faz no Nordeste, das lavadeiras que se reúnem aí na beira do rio, e se contam histórias e segredos ancestrais através desses cocos, e esse é assim. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem. Quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem. Quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem. Quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem. Quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar. A flor da jaqueira, pena do meu pavão. Já chegou quem eu queria, acalmou meu coração. A flor da jaqueira, a flor da jaqueira, a flor da jaqueira, pena do meu pavão. Já chegou quem eu queria, acalmou meu coração. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem. Quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar Eu vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar Eu vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é que vive bem, ninguém vive sem amar Coco de elevador aqui no Cultura Livre Olha, tá quase chegando ao fim, gente Foi, nem sei dizer o que foi, foi muito especial, viu? Adorei muito Adorei muito te conhecer, conhecer também o Marcos, eu já conhecia, mas não tanto Agora eu já conversei um monte, já estou íntima agora dos dois Foi muito bonito, muito especial, queria agradecer demais Tem a página no Facebook para as pessoas saberem das coisas, como é que vai sendo O pessoal já está pedindo disco novo aqui Ah, que ótimo Agora começa a cobrança, né? Não, ótimo, esse segundo semestre a gente está gravando e ano que vem sai Tem a página no Facebook, quem quiser É, curte lá, né? Tem a página, é, fernandacabral.oficial, né? E a página web também, que é a minha www.fernandacabral.com, sem o BR Marcos Paiva também, né? Facebook Marcos Paiva E marcospaiva.com É isso Eu queria te agradecer pelo convite Ah, foi muito bom E te dar os parabéns também, porque é um programa muito importante para a música popular brasileira Ainda que digam que ela não exista, existe e ela existe, nós seguimos aqui, estamos aqui Total Seguimos firmes e fortes, né? Eu faço um programa de música que não existe, né? É isso Apesar de acharem isso, eu faço um programa diário que vai completar 5 anos Sei lá, mais de 1500 programas Existe muita música, as pessoas têm que ouvir E que seria bom se atingisse todos os canais E que o mundo... Eu vi um filme uma vez, vou falar rapidinho, acabando com o meu próprio tempo Mas eu vi um filme uma vez, que era um grupo de jovens que invadia o Ibope A casa onde tem o Ibope, que são pouquíssimas casas E mudava o Ibope e dava o Ibope para as coisas boas E aí o pessoal da televisão, achando que as pessoas queriam coisas boas Começaram a produzir coisas muito boas E aí a televisão virou uma coisa incrível É só isso É isso, então o meu sonho é esse Se tiver alguém querendo se juntar comigo para invadir umas casas Qual que a gente encerra? Então, já que a gente falou do disco novo Então eu vou fazer essa aqui, mais uma canção de amor Meu disco é assim, se você não está apaixonado, compre o disco Você vai se apaixonar Porque... E aí eu digo, nossa, mas é aquela discussão Nossa, mas quantas paixões, Fernando, como é que você aguenta? Não A paixão é um estado alterado É uma forma de ver o mundo Não necessariamente precisa ser por uma pessoa Pode ser por tudo que você faz a todo momento na vida Então essa se chama Cerrado Eu estou voltando para o Cerrado, para a minha casa, Brasília Ainda que estarei sempre em São Paulo E essa está no próximo disco Eu tenho um amor Pra quem digo te amo Três vezes por dia Eu tenho um amor Cigano Feito chuva que vai chegar Eu tenho um amor Que encontro no colo No sono da noite Eu tenho um amor Que engano Fazendo o vento soprar Pra da terra ser cerrado Flor que vem gostar Pra você Todo meu canto faço Pra da terra ser cerrado Flor que vem gostar Pra você Meu doce encanto Raro Eu tenho um amor Pra quem digo te amo Três vezes por dia Eu tenho um amor Eu tenho um amor Cigano Feito chuva que vai chegar Eu tenho um amor Que encontro no colo No sono da noite Eu tenho um amor Que engano Fazendo o vento soprar Pra da terra ser cerrado Flor que vai gostar Pra você Todo meu canto faço Pra da terra ser cerrado Flor que vem gostar Pra você Meu doce encanto Pra da terra ser cerrado Flor que vai gostar Pra você Todo meu canto faço Pra da terra ser cerrado Flor que vem gostar Flor que vem gostar Pra você Todo meu canto Faço Fernanda Cabral e Marcos Paiva Encerrando o Cultura Livre Com cerrado Queria agradecer muito Tá todo mundo aqui agradecendo Terminando então O programa apaixonado Todo mundo E é isso gente Super obrigada Pelo convite Obrigada Marcos Um luxo Sempre estar com você Luxo só E obrigada a todo mundo Que participou Que fez o chat Todo animado aqui Um beijo E até amanhã Pronto Essa valeu Cultura Livre Era isso Era isso Ah era o Cultura Livre Realização Rádio Cultura Brasil Emissora da Fundação Padre Anchieta Rádio Cultura Brasil Rádio Cultura Brasil